Senhor Presidente, nobres vereadores, público presente. Senhor Presidente, eu gostaria de, primeiramente, iniciar a ordem do dia falando de um assunto que será debatido, já vem sendo debatido, mas, assim, eu tive semana passada com V. Exª em Recife e as projeções do governo do Estado, do pessoal de Secretaria de Agricultura, é de que esse ano agora haverá, a previsão é de grande inverno e que os próximos oito anos também a previsão é de que aconteça, vereador Freire. Inverno constante, coisas que há muitos e muitos, a gente tem sete anos de seca, mas eu acredito que tem mais de cinquenta anos que não se tem oito anos consecutivos de inverno. Então, eu gostaria que fosse tomada medidas via Secretaria de Agricultura, que é uma secretaria que, normalmente, para o sertão, ela fica mais em segundo plano, até devido à própria seca, os investimentos, cada dia menor, a agricultura é mais subsistente, as pessoas plantando apenas para comer, porque ninguém quer arriscar de fazer grandes investimentos e passar uma seca e passar a perder tudo. Mas o sentimento lá era de, no Estado, era de liberação de sementes para todas as regiões, para aproveitar essa onda e dar uma reagida, nós passarmos a ter outra alternativa, que hoje, a alternativa nossa é o gesso. A agricultura ficou em segundo plano, como eu falei, apenas para consumo próprio. E fiquei muito feliz com a notícia, espero realmente que Deus bote a mão em cima e concretize, que, às vezes, o homem prevê, se a vontade de Deus não for essa, não acontece. Mas a tecnologia hoje, em relação à meteorologia, cada vez é mais precisa. Eles acertaram que os últimos sete anos seriam de seca e, de fato, foi. Então, vou torcer para que eles tenham realmente acertado que os próximos oito anos sejam de chuva. Passei essa semana a cobrar, novamente, da Codevas, um pedido feito através do deputado Caio Maniçoba, que foi em reunião que eu tive há dias atrás com representante da Associação do Povoado da Bonita e representante da Associação do Pé de Serra da Bonita, que seria doado um trator com todos os equipamentos para que aquela própria associação fizesse o gerenciamento e, num momento oportuno como esse de previsão de chuva, poder ser usado e reduzir os custos que o maior empecilho de um agricultor sofrido plantar é a hora de trator, é a parte mais cara. A semente também é, mas o valor é muito menor do que você ter que abastecer um carro, ter que pagar motorista, isso o inviabiliza. Então, espero que seja atendido. Acredito eu que, em breve, a gente vai ter boas novas para lá. Vamos fazer a nossa parte e torcer para que aconteça realmente esse inverno. Vi aqui alguns moradores aqui do bairro São Geraldo 5, questionando a situação de água e de energia. E, aproveitando, quero me referir também ao bairro São Geraldo 4, que também passa pela mesma situação e que, nos últimos dias, vem sofrendo devido a uma ação tomada pela Compesa, que tirou a água, mas não regularizou. Eu vi postagem até do vice-prefeito Jaes, postando hoje, foi ontem, se não me engano, que já começou-se os trabalhos lá, junto com o gerente da Compesa, já fazendo para que seja legalizado e que passe a fornecer a água tratada. Pois não, vereador? Vereador, e é interessante que esse trabalho, ele seja mais fiscalizado. Porque nós temos aqui, aqui na plateia, assistindo a nossa reunião, o senhor Orlando, que reside no bairro São Geraldo, especificamente na rua José Pedro da Silva. E, pasme aí, vereador Quilom, o que é que estão fazendo? Estão colocando a encanação acima do nível das casas. Como é que poderá ser feita a encanação de esgoto e de água, de água usada na residência, se a encanação está acima? O senhor Orlando está aqui conosco, ele trouxe, inclusive, a filmagem de lá do que está ocorrendo, e eu acho, aproveitando a deixa aí do seu pronunciamento, eu acho que é uma boa oportunidade já, inclusive, para a vossa excelência, tentar fazer um contato com quem de direito, no sentido de resolver esse problema da encanação, colocar no nível inferior ao nível das casas, porque, senão, vai ficar um trabalho aí à cara da administração atual. Obrigado, presidente. É interessante, Freire, que primeiro, antes de tentar resolver, vamos tentar entender, com a justificativa, que, a primória, eu vi em uma parte, fica sem sentido se está acima do nível da rua. Se estiver fazendo, que se corrija o erro. Mas foi muito trágico essa atitude da Compesa. Eu acho que, primeiros, eles tinham que regularizar, para depois cortar quem não se regularizasse, e não no momento de maior seca, que todas as barragens, todos os reservatórios estão secos, no momento de crise financeira, eles, primeiro, cortaram, para depois começar a regularizar. Sinceramente, eu não tenho noção se isso leva dias, meses, meses. E, enquanto isso, para você tomar banho, lavar a louça, beber, viver sem água é impossível. Muita gente desempregada, muita gente fora do mercado de trabalho, e tem que pagar, tem que ter um custeio extra de água, que é essencial no dia a dia. Então, realmente, espero que a Compesa, inclusive, presidente, poderia sugerir, como mencionado pelo senhor vereador Freire, um ofício de forma expressa amanhã, para o presidente da Compesa, tentando esclarecer esse assunto do senhor José Orlando, não é isso? José Orlando. Tentando esclarecer esse assunto dele, e se realmente estiver acontecendo, para que seja corrigido. Saia um ofício de maneira expressa, amanhã mesmo está lá, e mandando um contato da Câmara, ele retorna, e amanhã ele pode passar aqui no período da tarde ou amanhã, ou depois de amanhã, para tentar buscar esclarecimento. Mas, contem comigo, o que eu puder fazer, estou solidário e estou à disposição, como tenho certeza que os demais vereadores. Mas, sem água, realmente, é impossível de se viver. Muito obrigado a todos e uma boa tarde. Obrigado. 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 Obrigado.